Um, dois, três. Uh, tá falando agora português. Cadê o que liga? Não, desaprendi, mano. Será um, dois, três? Agora um, dois, três. Um, dois, três. One, two, three. Que merda. Dança igual a Ciara aí pra nós. Tá fazendo agora. Ah, tá fazendo. Ah, deve tá fazendo. Ah, com a mãozinha assim, ó, mano. Que nem o single deles. Ah, pena que não tem Facecam aqui, né? Ah, mas tem vídeo informativo aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Em cima do Capitão. Ah, sim. E fala, galera do Jornal da Grada, beleza? Só quieto, Limposa, que é o Ninjinha Rosa. Meu Deus do céu. Sabe quem tá no nosso time? Quem? Ateu Satanista. Ateu Satanista, beleza. Ah, a gente ganhou, né? Acredita em Deus, mas acredita no diabo. É, mano. A fé é minha, eu acredito no que eu quis. Exatamente, atéu Satanista. Que homem, que homem. Amei, acharam. Acharam, maravilhoso. Nossa, se fosse depender de mim, eu tava no prédio errado. Vou pegar na janelinha aqui. Ah, pô. O quê? O cara fechou toda a janela aqui, mano? Sério? Aham. Olhei uma, olhei duas, olhei três. Não, como é assim? Por onde que atira, caralho? Ah, eu tenho... Eu tenho... Abre essa bagaça pra nós. Eu tenho... Não tem nada, na verdade. Puta, fui avistado. Tá onde? Tô sendo avistado. É, boa pergunta. Isso aqui é uma câmera? Não. É um poxa. Cadê a câmera, pô? Ai, que susto, meu caralho. Quase atirei no amiguinho, porra. Fechou. Ui, quase fez um socão em você, velho. Não dá nada. Não dá nada. Tô acostumado. Depois a gente dá um socão. A gente dá um socão na pronta. Eita, porra. Oh, you did it. Mano, quantas balas tem? Quantas balas tem, caralho. Puta que pariu. Puta, eu tô sendo avistado aqui, mano. What? É a porra desse... Ó, eu tô bêbado desse ano. Foi mal. Caralho. Aí, voltei ao normal. Caralho. O que você fez pra curar ressaca, mano? Mano, não sei. Só esperei, tá ligado? O organismo já foi naturalmente. Entendi. Ah, foi avistado. Ah, de novo simbora, velho. Raupe. Tá bem, eu tô bem aí. Fudeu disso. Fala uma receita rápido pra curar isso aqui, mano. É, toma xixi, toma... Nossa, velho. Puta, ele me acertou de volta essa desgraça, meu. Oh, que cara chato, velho. Filho da... Meu Deus do céu. Morreu também, tio? Morrou. Eita. É. Mas tudo bem. Você tá aquecendo? Eu tô aquecendo. Não, eu tô aquecendo. Tá aquecendo os dedos. Eu também. Beleza. Ah, agora vai, eu vou ruxar. Ruxa-te. Eu tô falando a sua frase, mano. Sempre que você pega a cadeira, você fala, agora vai, eu vou ruxar. Não, hoje eu tô concentrado, tipo, mais pé no chão, tá ligado? Entendi, entendi. Tô mais focado na realidade mesmo. Cansou de mentir pra si mesmo, né, mano? Porra, cara. Já não tô enganando ninguém, mano. Já chega, né, mano? Porra. Onde que dá o objetivo, T? Cadê os, mano? Ah, tá aí embaixo. Aí vai. Aí lá, T, você tá tenso? Não, tô tranquilo, mano. Tô respirando. Aham, respirando normal. Nem tá na respiração manual. Matei! Matou, bote. Matei dois! Bebei um. Bebei um. Cadê mais? Cadê mais? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, Curico. Vai do lado que eu vou do outro. Vamos comer o cu dele. Vai, vamos. Partiu. Deu, otário. Uuuuuh! Matou ele a boca. Caralho, bote. Ai, caralho. É, eu tive que ir pra cima pra, né, você ter uma oportunidade. Claro, porra. É, se você fizesse as coisas que eu faço pra te deixar as kills, talvez eu não fosse mais azul e faz um erro pra te dar, mano. Boa, caralho. Agora vai dar bosta. Já sabe que o universo é assim, né? Equilibra sempre as coisas que... Sim, claro. Não deu muito certo agora. Tá, tá aí o Thanos que não deixa nós mentir, né? O universo tá equilibrado mesmo. Beeeem, vai beeeem equilibradinho. Porra, não tá. Segundo andar não tá. Ai, agora você vai achar. Não tem ninguém aqui, porra. Bom trabalho. Fuku, maestro. Bom trabalho. Caralho, onde é que tá? Fuku, maestro. Caralho, caralho. Olha o time, entendo a lâmpada. Não, não, não. Vamos por baixo, vamos por baixo. Vamos por baixo, amigo. Ó. Era um drone. Ó, a câmera aqui. Vou quebrar a câmera, peraí. Aqui, ó, a câmera. Minha frente. Peraí, peraí, peraí. A minha frente. Ah, rapim, cadê você, mano? Desgraça que você tava. Tava rindo, morrendo, minha cara. Você tá, mano? Não tem nada a ver, tá aí. Mano, você entrou direto, porra. Ah, você falou que ia ficar atrás de eu? Caralho. Eu tirei meu escudo, merda. Volta, escudo. Tem um bem ali mesmo, onde você tá mirante. Sim. Aí, aí, ó. Foi. Vem, vem, bêbado mesmo, filha da... Não! Ah! Quase, velho. Caralho, nossa, mano. Pra você ver, velho. Olha, olha. A estratégia flancando. Que verão que tá... A bug? Olha, olha. Olha os sentidos dele, como são apurados. Olha, olha, olha. Caralho, predictor. O negócio é fazer tudo rápido, tá ligado? Pra fingir que é só player. Mas não precisa acertar nada. O negócio é fazer rápido. Vai fazer, mano. Parece um ratinho, André. Correndinho, assim, esses grandinhos. Barinhinho, barinhinho. Vai ser um rato. Né? Ó, vamos ver, vamos ver. Tomou, tomou. Já tá bêbado. Olha, ele achou o drone, pelo menos. Pelo menos. Olha, flash. Porra, quantos flash, mano, tem, caralho? É, boa pergunta. Eles já tinham mandado os dois, né? O pouco o cara tira mais um do cu, tá ligado? O ratinho, vai lá. O prozinho. Fez, fez, fez. Não fez nada. Puta que eu falei. Fez pra caralho e não fez nada. Ah, salva de pavos. Aqui. É aqui e agora, filho. Agora vai. Me ajuda aí. Evita matar, tá ligado? Deixa eu matar. Tá, vou dar uma evitada, então. Beleza. Você fica de suporte, mano. Vamos ver se vai dar certo. Se ele tiver atirando em mim, eu vou fingir que eu nem tô sentindo. Vou ignorar e daí você vai e me salva, tá? Eu mato ele antes dele matar você. Sim, eu não vou nem revidar, mano. Exato, fechou. Beleza. Combinated. Fechado. Confirmed. Fica assim, então. Então, beleza. É isso. Ok, então. Tudo de bom. Opa, nossa. O drone voador tentou me acertar na cabeça aqui, mano. Isso é louco. Ele pulou na minha cabeça, velho. Ia ser massa se o drone desse uns 5 de dano ali, né? Sim. Você vai lá e total speed pá no cara. Podia dar, né? Pelo menos os dois de dano. Só pra brincar, né, mano? Ó, ó. Da onde vem os putos. É daqui mesmo de onde eu tô, tio. Nossa, mas eu vou matar demais. Dimione. Daqui de onde eu tô. Marquei um cara aqui, ó. Vem que não tem ninguém. Pode vir. Não tem ninguém. Vem que tá... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Foi avistado. Nossa, os caras já se espalhou tudo, tio. Alvo detectado. Nossa, quem que ferrou? Alvo detectado. É, então não se mexe. Tem que ficar parado. Beleza. Paradinho. Estático. Foda-se. Nice. Aô. Puta, caralho. Mano, é de prender. A respiração, né, velho? A respiração também. Caralho, a intenção, mano. Aí, um dos nossos foi. Pra mim, isso é bom, porque daí sobra mais pra eu matar, né? Exatamente. Então, beleza. Quando morrer mais um, aí vai ficar perfeito. Aí vai dar pra jogar legal. Tem mais pessoa pra atirar, velho. Espatam os caras, tio. Tão nervoso. Mano, tem um drone safado me avistando aqui. Puta, eu morri, velho. Nossa, mano. Cara, o cara ficou me distraindo com o drone, mano. Ah, shit, my ass! Fuck. Armando a pegadinha. Armando a pegadinha. Deixa eu ver como é que você tá. Armando a pegadinha. Sério? Ela falou isso. Aí chega em Volanda com a caixa na mão, assim. Caralho. O quê? Ué? Ué? Eu não acredito que eu morri pela carga de uma demolição, velho. Mano, você morreu igual um inocente ali, tio. Nooo. Mas vou te falar que foi absolutamente na cagada que esse cara fez isso. Ele deve estar se perguntando o que aconteceu, como que eu matei essa pessoa. Ou não? Não, foi na cagada, né, mano? Foi na cagada, né? Você vê, a gente tá com azar, né? Tipo, o azar influenciou nessa parte. Exato. Caralho, mano. Não sei se você sabe, o dia 21 abriu o portal das energias, se convergeram. E, realmente, pelo mapa astral, dá pra ver que a gente vai jogar mal por mais ou menos um mês. E depois a gente vai começar a jogar bem. Ah, então tá certo. Beleza. Que legal, hein? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like maravilhoso, que ajuda demais. Compartilha nas redes sociais, certo? É isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. E nós se vê na próxima. Tchau. Um abraço, até a próxima e tchau. Tchau.